E aí, pessoal do YouTube, tudo certinho? É, estamos aqui mais uma vez ao seu lado para conferir o horóscopo de maio. E você ainda que não se inscreveu no meu canal, tá esperando o que, hein? É, clica em inscrever-se aqui embaixo e não esquece de dar aquele joinha, aquele like aqui no meu vídeo, tá? Vamos bater 3 mil likes nesse vídeo. Desafio vocês, tá bom? Tô esperando aqui você deixar o seu like. Aí, é isso aí. Vamos, então, às previsões para maio. Bom, maio é o mês de touro, né? O signo muito ligado às coisas materiais e também de alta sensualidade. Até o dia 20, o sol ilumina os taurinos e as taurinas e no dia 21 entra no signo de gêmeos. E em maio temos um aspecto espetacular entre Júpiter, que está em escorpião, e Netuno, que está em peixes. É o trígono, 120 graus, o aspecto mais positivo da astrologia, que deve aguçar a sua intuição, a sua sensibilidade e dar-lhe também um poder de desvendar mistérios e segredos extraordinário. Valeu? Amor. Minha amiga virginiana, meu amigo virginiano, a paquera será excitante e podem rolar ficadas de tirar o fôlego, hein? Porém, a conquista só estará mais protegida a partir do dia 19, quando um sonho de amor tem tudo para virar realidade. Se você vive uma relação estável, Netuno, o planeta Netuno, avisa que este período tem tudo para ser de grande realização. Você vai superar qualquer probleminha e se sentirá nos braços da felicidade com sua alma gênera. Família e amigos. Conversas com parentes te ajudarão a tomar decisões importantes, Virgem. Possibilidade de mudar de residência pode ficar mais concreta. Clima carinhoso e de cooperação mútua nas suas amizades. O sol virginiana, virginiano, vai dar serenidade para você resolver o que for preciso. Pode ganhar dinheiro com coisas diferentes que você está pensando em fazer. É hora de colocar em prática, tá? Contatos com pessoas de outras cidades terão impacto positivo em seu progresso. Urano começará a agir em touro no dia 14 e promete grandes novidades, hein? Se estiver desempregada, desempregado, pode arrumar uma boa colocação, inclusive em outra cidade. Valeu? E aí, se você gostou da previsão, manda para aquele seu amigo de Virgem, para a sua amigona de Virgem. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e mandar também o seu joinha. Valeu, Virgem! Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte em maio pra você! Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte em maio pra você! Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte em maio pra você! Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte em maio pra você! Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte em maio pra você! Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte em maio pra você!